A paz de Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esta aula do MSA. Neste vídeo nós abordaremos a fase 3 do MSA. Finalmente nós teremos contato com o novo movimento de condução para o solfejo, para as leções de solfejo aqui no MSA. Veremos a diferença entre o movimento do MSA e o movimento que nós usávamos no MTS. Também essa fase começa com um assunto chamado em decagrama. A gente via um pouquinho mais à frente lá no MTS. Aqui ela já veio na fase 3. Veremos a diferença entre leitura rítmica, leitura métrica, solfejo, com os respectivos exercícios. E por fim nós temos algumas lições para treinarmos o novo movimento de condução. Tá bom? Espero que aproveitem bastante esta aula. Fiquem à vontade para postar quaisquer dúvidas aí na área de comentários do vídeo. E espero poder ajudá-los no que for preciso. Essa fase 3 começa com o conceito de em decagrama. Em decagrama, o nome em deca, são 11 linhas. Então é um conceito que nos permite comparar a altura das claves. A gente aprende lá clave de sol, clave de dó, clave de fá. E até então não tínhamos uma noção de como eram as notas executadas em cada uma dessas claves. Muitas vezes a gente via a leitura. Se a gente pegar um hino, a gente via ali na voz do tenor, algumas notas que na nossa mente são notas bem agudas, porque elas estão ali na parte superior da pentagrama. Mas quando nós vamos ver na prática, o som que soa naquela nota é um som grave, em uma região grave dos sons. Porém, quando a gente coloca as pautas dispostas assim no formato de em decagrama, vou deixar aqui na tela para vocês verem, a gente tem a proporção de altura dessas claves. Lembrando, o conceito de altura lá da fase 1 é uma das propriedades do som e ela nos permite diferenciar as regiões dos sons. A região grave, a região média, a região aguda. Também ela vai nos permitir comparar notas, se uma nota é mais grave ou mais aguda do que outra. Então, é aquilo que eu falei lá na primeira aula. Aqueles conceitos, os elementos principais da música e as propriedades do som, elas são a base do estudo musical. O tempo todo a gente vai estar referenciando aqueles conteúdos. Então, no em decagrama, a gente tem na região mais aguda a clave de sol, na região média, a clave de dó na terceira linha, que é a clave usada pelas violas, e na região grave, a clave de fá, que é a clave de fá na quarta linha que nós utilizamos no nosso inávio. Então, aquele dó que na escrita, por estar acima da pauta, nos parece que é uma nota aguda, aquele dó lá na clave de fá, na realidade, ele é o nosso dó grave da clave de sol. Então, por isso que existe esse conceito do em decagrama, para que o aluno tenha a noção exata da região de sons que está a cada clave. Ok? Próximo item, os conceitos de leitura rítmica, leitura métrica e solfejo, trazidos aqui pelo MSA. A leitura rítmica é aquela leitura onde nós não falamos as notas. Usamos a sílaba TAR para executar o ritmo das lições. Qual é o foco da leitura rítmica? O próprio nome já nos diz. É trabalhar o ritmo das lições. E aí a gente esquece altura, esquece clave, esquece todo o resto. Trabalha-se o ritmo, trabalha-se a pulsação na leitura rítmica. Por isso, o MSA, ele enfatiza, eu diria que até mais do que o MTS, a leitura rítmica, ele não quer saber qual é o movimento da mão, digamos assim, se é arredondado ou se não é. Ele apenas diz que não é arredondado, que é para a gente não se preocupar com isso. Mas ele nos dá uma liberdade de trabalhar com isso. Se vocês viram no vídeo da fase 2, se não viram ainda, podem pausar esse vídeo, conferir lá o movimento da leitura rítmica e depois voltar aqui. Mas a gente viu que o foco é a pulsação. O foco é a pulsação, o foco é capacitar o aprendiz da música a trabalhar com o metrônomo. O metrônomo é o companheiro do aprendiz da música. No que se refere ao estudo rítmico, a execução rítmica da forma correta, com os valores proporcionais, com os valores corretos, com pulsação. Então, para-se a preocupação com a forma de mão, para-se a preocupação com o local onde a gente vai executar o ritmo, se é a esquerda ou a direita, não. O foco é a leitura rítmica, que nós vimos na fase 2, é apenas desenvolver a pulsação do candidato, do aprendiz da música. O próximo conceito é a leitura métrica. A leitura métrica consiste em falar o nome das notas. Na leitura métrica, nós não cantamos as notas. Nós falamos o nome das notas, em cantar, obedecendo àquilo que já foi estudado no ritmo, dando os valores adequados. Mas com o nome das notas agora. E no solfejo, nós cantamos as notas na sua altura. Então, um exemplo bem simples aqui para vocês. Se a gente for pegar o hino 1, o hinário, o nosso hinário. A voz do soprano para o hinário em dó. Nós temos ali, se nós fôssemos fazer a leitura rítmica, pegássemos um pequeno trecho. Tá, 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 tá. Só a primeira semifrase. Passando a leitura métrica da voz do soprano. Sol, 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 si, si, mi, la, la, sol. E fazendo o solfejo. Sol, 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 si, si, mi, la, la, sol. Então, só para vocês entenderem aí os três conceitos, tá bom? Nessa fase do MSA, aqui na fase 3, nós só temos lições de leituras rítmicas, tá? E nós falaremos, então, a sílaba T, independente da figura. Para todas as figuras, nós falaremos a sílaba T. Não temos o uso de outras sílabas, como nós tínhamos no MTS. Tinha o T, o T, o P, as subdivisões, né, Tafa, Tafa, enfim. Isso não tem mais no MSA. Isso foi simplificado, tá bom? Então, na leitura rítmica do MSA, nós só usamos a sílaba T. E aqui um lembrete que ele nos traz, quando tivermos lições de leitura métrica, né, o aluno pode fazer solfejo, ou seja, pode cantar as notas, tá? Mas não é obrigatório, tá? O aluno pode fazer todo o seu estudo com leitura métrica, sem cantar as notas. Aqui na página 28, é apenas um exercício básico para averiguar se entendeu os conceitos, tá? Ele pergunta, na primeira, quando dizemos que uma pessoa está solfejando uma partitura, ela está fazendo o quê? E aí temos as três opções. Se você prestou atenção no que foi falado, inclusive na própria leitura, você já percebe. Ele está falando aí, eu sou o feijão, tá? Não vou dar resposta, vou deixar para vocês, que vocês podem usar nos comentários, se tiverem dúvidas, eu posso responder por lá, tá bom? A pergunta número 2, quando dizemos que uma pessoa está fazendo a leitura rítmica, ela está fazendo o quê, né? Então, estão aí as três opções, né? Ou em silêncio, ou cantando as notas, ou falando a sílaba, está no ritmo da figura, então, escolha uma das três opções e responda. Terceira questão, quando dizemos que uma pessoa está fazendo a leitura métrica, ela está, e aí as três opções, né? Em silêncio, a outra opção falando o nome das notas sem cantar, e a terceira opção falando a sílaba tá. Então, marque aí qual é a resposta correta, tá bom? E, na questão número 4, quando for realizar os seus exercícios de leitura métrica, com notas musicais, o candidato, e aí tem quatro opções para poder marcar, né? E vamos seguir, tá? Esse vídeo é um vídeo mais curto do que o dos anteriores, tá? Porque a parte teórica, ela é bem mais simplificada. As fases 1 e 2, elas desenvolveram bastante a parte teórica, formaram toda uma base, construíram uma base, para a gente poder trabalhar daqui para frente, em cima dessa base teórica que foi construída. Item 3.3. Eu diria que é o item mais esperado até o momento, da maioria dos alunos. Muitos perguntam, muitos têm dúvidas, né? Estamos em um momento de implantação, estão acontecendo as reuniões, para apresentação, para treinamento do MSA, e muitos têm nos abordado com essa dúvida. Então, vamos lá. Movimentos de condução para o solfejo. Vou pegar a partir do conceito que ele traz e depois trabalhar esse conceito com você. Movimento de condução é a representação visual da pulsação determinada pela fórmula de compasso. Então, o que é isso? É você pegar aquele compasso que foi colocado lá, se é um paternário, se é um ternário, se é um binário, e você trazer para movimentos, onde você consiga transcrever os compassos de uma forma visual. Então, tanto você que está executando, quanto quem estiver vendo a sua execução, vai poder identificar qual é o tempo que você está fazendo, qual é, se está no início, ou no final de um determinado compasso, também, se você está no compasso correto, porque existem três movimentos. Existe o movimento para o paternário, existe o movimento para o ternário e para o binário. Além dos compassos compostos, será visto cada coisa a seu tempo. Inicialmente, nesta fase, será abordado o movimento para o compasso quaternário, digamos assim. O MSL não cita aqui que é um compasso quaternário, tá? Vocês vão ver qual é a linguagem utilizada aqui. Mas, a partir do momento que chegarmos nesse ponto, vocês verão que se trata do compasso quaternário. uma observação, existia uma restrição, uma recomendação no MTS que o movimento era feito apenas como um direito, tanto para destros, quanto para canhotos. Essa restrição não existe mais. entende-se que tanto para execução do solfejo, quanto inclusive para reagência, que é uma outra técnica, uma outra abordagem, é permitido tanto a mão direita quanto a mão esquerda se a pessoa for quem ouve, tá? Então, o que for mais confortável para você, você vai poder estudar nesse movimento. E temos dois conceitos que são fundamentais para poder a execução dos movimentos de condução do solfejo serem feitas corretamente. O primeiro conceito é a janela de movimento, que é a delimitação espacial, até onde pode ir a nossa mão, o nosso braço no movimento. É um cuidado que se tem para se evitar movimentos muito exagerados. que possam trazer inclusive um desconforto para o aprendiz da música. Fazer um solfejo com um movimento muito amplo, vai se cansar mais rápido, consequentemente vai treinar menos, tem uma série de problemas. Então, é delimitada uma janela de movimento que ela é basicamente isso. A base da janela é a superfície onde será feito o primeiro tempo. as áreas laterais, digamos assim, é até onde a mão vai de forma confortável. Eu diria que aqui na minha mão direita eu não posso passar disso. Então, essa é a minha janela. e na altura basicamente até a posição do nariz. Essa é uma posição que eu não preciso forçar muito o braço e não preciso levantar o antebraço. Aqui eu estaria fazendo um movimento exagerado. de forma confortável, a minha mão chega nessa altura, o meu braço. Então, a janela de movimento de vocês também vai depender da amplitude do braço de vocês e do conforto na execução. então, o que eu recomendo? Traça uma base com a mão que você vai fazer o solfejo, seja ela a mão direita ou seja a mão esteira ou seja o canhoto. Traça a base e traça a altura. De uma altura que não exige muito esforço. E o movimento do solfejo, o movimento de condução para o solfejo, ele precisa estar dentro dessa janela. Ele não pode ultrapassar essa janela ou fazer movimentos amplos e também ele não pode ser muito curto. Vocês vejam aí na página 29 do MSA de vocês os exemplos de movimentos incorretos. Então, um movimento muito amplo de modo que você precise movimentar muita coisa do braço ele é incorreto e também um movimento muito curto de forma que fique difícil para você identificar muitas vezes identificar o tempo identificar o compasso. Você muitas vezes vai ter problemas ao executar lições de baixa velocidade porque se o movimento está muito curto aqui você não vai ter essa possibilidade. Às vezes você está executando um solfejo de semicolcheias e aí você tem um movimento muito pequeno e aí você vai precisar fazer isso muito rápido é uma série de problemas. Fazer o movimento correto confortável vai facilitar o aprendizado de vocês. Bom, o segundo conceito tão importante quanto esse primeiro é o conceito de mesa invisível. O que é esse conceito de mesa invisível? cada um dos movimentos de condução cada início do tempo deve ser feito como se a mão tocasse uma superfície rígida invisível no ar. Ele chama aqui de uma mesa invisível. O que é isso? Observe. Aqui está a superfície aqui está a mesa física digamos assim onde eu vou fazer o primeiro tempo. então quando eu bato na mesa eu faço e levanto minha mão. Bati e voltei. Dá uma área digamos assim de conforto. Aqui é o meu primeiro tempo. Quando eu vou bater os outros tempos eu não tenho algo físico. Isso essa é uma das grandes diferenças para o MTS porque no MTS muitas vezes o aluno ele confundia não deixava muito claro o início de cada tempo. Ficava um movimento muito liso. No movimento você usando esse conceito de mesa invisível em cada tempo você vai fazer como se você tocasse numa mesa. Observe. 1 2 3 4 Então em cada tempo é como se eu estivesse tocando em uma superfície que é o 1 que é 2 3 e o 4 na parte de cima. 1 2 3 4 Então sempre fazendo esse toque como se você tocasse em uma mesa. Por que isso é de extrema importância? Lembram do que eu falei quando eu falei sobre leitura rítmica? O foco do MTS na leitura rítmica não era o desenho não era o movimento. O foco é ter algo que produza som pode ser uma superfície pode ser palma isso na leitura rítmica funciona muito bem porque ele vai conseguir fazer apoiado ao metrônico. Ele vai ouvir o som do metrônico e ao mesmo tempo vai equivalar o som produzido pela sua leitura rítmica com a pulsação do metrônico. No movimento de condução para o solfejo ele vai poder fazer isso também ele não vai ter o som ele só vai ter o som no primeiro tempo que é onde você tem a superfície para fazer o início. Mas nos outros tempos 2, 3, 4 ele vai ter o movimento de mão onde vai trazer a sensação de que ali é o começo do tempo. Então no momento que ele colocar por exemplo um metrônico para fazer o acompanhamento esse conceito de mesa invisível vai facilitar demais a execução. Tá bom? Então prestem bastante atenção porque por ser essa a principal diferença entre o solfejo do MSA e o solfejo do MTS pode causar um pouquinho de dificuldade em adaptação para aqueles que já estudaram bastante com o MTS. que já estão em fases até um pouco mais avançadas no MTS. Então muito cuidado nesse conceito de mesa invisível que é para poder realmente você conseguir passar a sensação de que está tocando em uma mesa ao executar o vosso movimento de condução para o solfejo. Tá bom? Um lembrete ainda na página 29 é a pulsação com o pé que muitas vezes é feita pelos músicos. Tá bom? Todos os aprendizes de instrumentos musicais eu não digo para os organistas isso é um pouco mais complicado por isso que a técnica de aprendizado do órgão as irmãs elas preferem o uso da contagem falada né 1, 2, 3, 4 ou contagem subdividida né 1, 2, 3, 4 e por quê? Porque os pés eles estarão ocupados a gente vai ter o pedal de expressão e vai ter a pedaleira já para os músicos é o contrário tá exceto os instrumentos de corda todos os demais que são de sopro a boca estará ocupada ao soprar os instrumentos então ele não vai poder fazer a contagem falada como é que ele vai fazer a contagem de outra forma? Ele vai poder usar o pé como um apoio à sua pulsação quando está executando uma peça uma música no instrumento mínimo uma missão ele vai poder fazer a contabilização dos tempos através do pé então para esse item qual é o cuidado? movimento leve apenas com a ponta do dedo dos pés tá bom? não levantar toda a palma do pé não levantar o calcanhar nada disso tem que ser um movimento leve não pode ser um movimento que produza som de forma a a se tornar audível aos demais músicos imagino a gente tocando na igreja e vários irmãos cada um com sua vontade mesmo que esteja certinho mas prejudica a execução dos demais tá bom? então a orientação que ele faz é um movimento leve apenas com a parte dos dedos dos pés e não com a planta dos pés sobre esse item tem um vídeo no site oficial da congregação tá? como sempre trago essa questão pra vocês esses vídeos que estou produzindo eles não substituem os vídeos oficiais acessem os QR codes que vêm do MSA acessem o canal oficial o site oficial da congregação do Brasil lá tem muitas orientações muito úteis inclusive sobre esse item tem lá também não deixe de conferir tá bom? aqui é apenas um complemento porque principalmente se tiver algum assunto que não for abordado lá alguma execução de lição que não for abordado lá nós abordaremos aqui pra vocês tá bom? o próximo item é movimento de solfejo em quatro em quatro tempos digamos assim em quatro movimentos esse item ele se refere ao compasso quaternário simples que no nosso caso a gente só usa no inário da congregação o quatro por quatro tá? eu sei que compassos podem ter diversos quatro por dois quatro por oito no nosso inário nós só temos o compasso quatro por quatro como quaternário simples tá bom? então é esse que será estudado aqui neste movimento é aquele que eu já dei alguns exemplos pra vocês a gente tem o primeiro tempo embaixo segundo à esquerda terceiro à direita quarto acima tá? quando eu vou fazer aqui três ou quatro execuções de compasso e colocarei pra vocês o movimento espelhado para que você o movimento que você vai fazer com a sua mão direita você possa acompanhar aqui pelo vídeo tá bom? por quê? porque quando eu estou fazendo aqui normal pra vocês o movimento que eu faço aparece invertido pra você então eu vou inverter nessa sequência e aí você vai poder acompanhar o meu movimento tá bom? vamos lá? vou colocar um metrônomo pra nos acompanhar a preparação do movimento com a mão o braço à meia altura primeiro tempo embaixo segundo à esquerda terceiro à direita e quarto acima tá bom? um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro pratiquem quantas vezes for necessário até vocês terem a segurança nesse movimento tá? lembrando os conselhos da janela de movimento não pode ser muito ampla também não pode ser curta demais tá? ser confortável aqui pra o braço que vocês vão executar e o conceito de mesa invisível o tempo todo tem que dar a impressão que vocês estão batendo na superfície de uma mesa mesmo que ela seja invisível né? um dois três quatro tá bom? para os canhotos eu vou vou fazer com a minha mão esquerda também porém eu vou colocar de forma invertida pra vocês ok? um lembrete né? esse lembrete é o mesmo que consta no vídeo oficial do site da congregação se você é destro você vai trabalhar com o movimento da mão direita não precisa dessa parte do vídeo pra não causar aí uma confusão você ficar confundindo o segundo tempo com o terceiro tá? apenas assista essa pequena parte se você for trabalhar com o movimento com a mão esquerda tá bom? um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro dando sequência a página trinta e um ela nos fala sobre o metrônomo que é o já é o nosso companheiro aqui desde a fase dois tá? opcionalmente trouxemos ele desde a fase dois embora obrigatoriamente ele vai ser necessário daqui pra frente tá? e o metrônomo ele é o equipamento que faz esses cliques sonoros repetidos a uma velocidade ajustável e eu acrescentaria mais e constante tá? você define uma velocidade por exemplo 60 batidas por minuto ele vai permanecer em 60 batidas por minuto por isso a importância dele para desenvolvermos uma pulsação constante tá? nós garantimos que a velocidade que nós colocamos ele ele vai continuar se a gente for lá e mudar pronto ele mudou e vai continuar naquela que a gente deixou por último então o metrônomo ele nos ajuda com a velocidade das lições dos hinos né os hinos eles tem a indicação metronômica de velocidades mínima e máxima e a gente pode trabalhar entre elas né ou na mínima ou na máxima muitas vezes na média né que é a recomendação para qualquer estudo aí quando nós formos interpretar aplicar o sentimento e aí a gente vai ver qual fica mais adequada mais próximo da mínima mais próximo da máxima mas para estudo a gente geralmente trabalhamos com a velocidade média e acrescento mais o metrônomo ele nos ajuda com velocidade mas principalmente com pulsação então se a gente vai estudar uma peça e temos alguma dificuldade a gente pode reduzir a velocidade colocar o metrônomo na velocidade inferior à mínima inclusive para estudo e aí quando tivermos segurança naquela velocidade a gente vai aumentando até a mínima depois entre a mínima e a média a média até chegarmos na velocidade máxima para termos segurança na execução daquilo que estamos estudando o MSA nos traz os dois modelos de metrônomo o mecânico e o digital e também nos fala sobre a possibilidade de baixarmos no aplicativo de celular no meu caso estou utilizando um aplicativo que ele serve como metrônomo e também como afinador para o instrumento que eu toco então vocês tem essa possibilidade baixem e é rapidinho gratuito na loja de aplicativo do seu celular vocês podem baixar e passarem a utilizar o metrônomo ele tem várias opções posteriormente a gente pode até fazer um vídeo com as muitas funções de um metrônomo ensinando a usar em cada situação a gente pode sobre dividir uma contagem entre uma série de coisas mas para efeito do nosso estudo dessa forma que estamos colocando aqui é suficiente uma batida por tempo de forma constante e a gente consegue seguir ele tranquilamente vamos agora a nossa parte final dessa fase dos exercícios a parte prática do MSA ainda sem notas porém agora com exercícios de leitura rítmica que serão executados com movimento de condução para solfejo isso é um pouquinho diferente do que víamos no MTS mais uma vez mais uma diferença por quê? no MTS todo exercício de leitura rítmica ele tinha o seu movimento próprio aqui não aqui ele trouxe os movimentos trouxe lições de leitura rítmica porém nos pede para executar com movimento de condução para solfejo e por que isso? é um movimento novo de solfejo de leitura rítmica também quando formos fazer com as notas então para fixar esse aprendizado é uma facilitação para vocês é uma etapa a mais no aprendizado então nós faremos o movimento porém ainda não nos preocupamos com notas imagine o aluno que está no início dos seus estudos vai aprender esse movimento aqui de solfejo que é simples mas para algumas pessoas pode parecer difícil e aí ele tem que aprender o movimento ao mesmo tempo que está se acostumando com as notas tendo segurança ainda buscando uma segurança com as notas então é muita coisa ao mesmo tempo então não uma coisa de cada vez vamos fixar o aprendizado do movimento de condução de solfejo falando a sílaba tá observando nesse momento os ritmos os valores das figuras a pulsação constante são apenas cinco exercícios tá e porém que nos ajudam a fixar né a trabalhar o ritmo a trabalhar valores a trabalhar com as pausas tá então é importante que esses cinco exercícios sejam bem executados tá não pulem etapa essa é outra etapa que é imprescindível para o estudo o aprendizado de vocês se não lá na frente vocês vão estar tocando seja método seja hino e com dificuldade de contagem de pulsação às vezes dificuldade de executar uma voz diferente da primeira né muita gente aprende primeiro o soprano e aí depois vai com outra voz tem dificuldade isso é uma alguma etapa do aprendizado que vai pro lado né alguma etapa lá do estudo ritmo alguma etapa do solfejo então no MSA é a chance de corrigir isso tá bom vamos pra esse primeiro dando uma análise básica nós temos aí as figuras semínima semínima valendo um tempo por passo quatro por quatro mínima valendo dois tempos semibreve valendo quatro tempos tá e nós temos também colcheias quando aparecerem colcheias elas valerão meio tempo então vou colocar o metrônomo na velocidade que se pede 60 batidas por minuto neste caso 60 semínimas por minuto cada semínima uma batida do metrônomo e executaremos tá bom também vou colocar o movimento espelhado para que você possa visualizar o movimento e ir fazendo com sua mão exatamente para o lado em que eu farei a partir do momento que iniciar a lição o vídeo estará com o movimento de condução espelhada para não ficar dúvida o primeiro tempo será embaixo o segundo à esquerda o terceiro à direita e o quarto assim tá tá tata 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já para a gente se acostumar com isso, vamos fazer. Continuaremos na mesma velocidade e vou espelhar o vídeo para vocês também. Para vocês poderem acompanhar exatamente com o movimento que eu estarei fazendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá, 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 tá. Pronto. Eu gostaria de repetir para vocês, frisar, alguns trechos onde merecem uma atenção especial. Tá bom? Então, nós aprendemos que essas barras verticais, que nós chamamos de barras de compasso, barras simples, elas delimitam o fim de cada compasso. Então, nós podemos contar a partitura para identificar onde estão as notas que nós teremos. Então, por exemplo, aqui está o primeiro compasso, aqui o segundo, e no terceiro compasso nós temos aí uma semínima, pausa de colcheia mais colcheia, outra semínima, depois pausa de colcheia mais colcheia. Então, vamos repetir esse terceiro compasso, tá, se necessário a gente emenda o terceiro e o quarto, tá, só para poder fixar o som, fixar essa pulsação aí para vocês. Então, vamos lá. Terceiro compasso. Então, o que eu queria frisar para vocês é justamente a pausa de colcheia mais colcheia. Lembra que cada início de tempo é como se nós batêssemos em uma mesa invisível? Então, quando nós formos bater e é uma pausa, a gente não pode falar o som ali, tá bom? Então, o primeiro tempo é a semínima, tá, o segundo tempo é a pausa de colcheia mais colcheia. Então, tá, o que é que eu faço para facilitar? Respira no momento que você faz o início do tempo. Ó, tá, 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 certo? Então, a semínima, pausa, tá, no meio do caminho, tá, tá, certo? Não se preocupe onde é esse meio do caminho. O que importa é sempre o início de cada tempo, né? Um, dois, três e quatro. Então, tá, tá, tá. E no último tem também uma respiração. Vou fazer de novo para vocês. Tá, 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 tá. Pronto, entrei ali já no compasso quatro também. Mais à frente, se nós tivéssemos aí os pentagramas, seria no quarto pentagrama. Mas não temos. Então, na quarta linha de notas aí, a gente tem o inverso, né, terceiro compasso da quarta linha. A gente tem colcheia mais pausa, colcheia mais pausa, colcheia mais pausa e por fim uma semínima. Vamos fazer esse trechinho? Eu vou fazer do início da quarta linha, tá bom? A partir da ação tem uma semínima e uma pausa da semínima. Vou marcar aqui para vocês. Vamos lá, o movimento estará espelhado e vou colocar o metrônomo também. Percebam que esse, para nossa mente, é bem mais fácil. Por quê? Porque as notas estão no início de cada tempo. Então, no momento que a gente faz o movimento de tocar na mesa invisível, a gente vai falar nota, né? Tá, tá, tá. Para quem já conhece mais de música, né, que não está no início do estudo, vocês sabem que isso está representando aí um estacato, né? Uma execução destacada, digamos assim. Nota sem estar completamente para o antigo, né? O que é uma nota completamente para o antigo? Tá, tá, tá. E o que é uma nota, uma execução destacada? Tá, tá, tá. E eu coloco aí nota, pausa, nota, pausa. Aí fica esse destaque aí de todas as notas. E por fim, na última linha dessa lição, eu vou fazê-la de novo e observem que vai novamente inverter. No início do tempo vai estar a pausa e depois da pausa a nota. Então vamos lá. Pronto. Esses foram os pontos que merecem mais atenção nessa lição e podemos passar para a lição número 3. No exercício 3, a gente reforça o que vimos até agora, porém acrescenta-se a figura das semicolcheias. Lá, quando eu expliquei as figuras no vídeo da fase 2, eu dei inclusive um exemplo de execução de semicolcheias, né? Se quiser, se não viu ainda, quiser dar uma olhada, pode conferir e depois retornar. Mas aqui tem a oportunidade de a gente, quem não executou, executar, agora tem que fazer e aí fixar esse aprendizado. Lembrando, cada lição dessa se devem executar até aprender de forma que ela fique bem executada por vocês. Não adianta vocês passarem por cima, fazerem de qualquer jeito, se não lá na frente vai ter dificuldade no estudo, tá bom? Vamos fazer, eu vou fazer primeiro a lição completa e aí depois a gente pode voltar nos trechos mais importantes. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, 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 tá bom. Tá bom, 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 tá bom. tá 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 pronto vocês podem ouvir mais de uma vez né Vai fixar essas notas, executar, acompanhar também. Agora vamos ver alguns trechos que são importantes. Lembrando, temos a divisão aí em compassos, né? Primeiro compasso. Vamos começar do segundo compasso. E aí eu vou fazer o segundo e o terceiro juntos, tá bom? Observe, no segundo compasso temos colcheia com pausa. Então dá aquela execução destacada, né? Tá, tá, tá. E depois a gente tem pausa mais colcheia. Ou seja, no início do tempo eu não tenho som. Eu tenho uma respiração, né? Tá, tá. Então eu vou fazer esse trecho completo, né? Segundo compasso. E também o terceiro compasso. Que é o primeiro que vai aparecer sem colcheias, tá? Vai ser mínima, duas colcheias, quatro sem colcheias. E vou repetir esse trecho pra vocês. Começando o segundo compasso. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Pronto. Não há muito segredo, não há muita dificuldade, né? Pra executar sem colcheias, quatro notas em um espaço de impulso, né? De um movimento, ó. Tá, 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 tá. Só isso. Não pode. E o que é que não pode? É ficar um som maior do que o outro dentro dessas quatro sem colcheias. Não. As quatro tem que ser executadas pra que todas sonhem valendo a mesma duração. Tá. Se nós dermos um peso a alguma dessas quatro sem colcheias, a gente estará modificando a duração correta delas, tá bom? Vamos continuar nessa segunda linha, porém, lá no último compasso dessa linha, tá? A gente tem a linha mínima, colcheia com duas sem colcheias e depois a seminha. Vamos ver como fica. Tá, 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 tá. Então a colcheia demora um pouco mais, as duas sem colcheias mais rápidas. Lembrando aquela divisão proporcional dos valores, né? Sem colcheia vale a metade do valor das colcheias. Seguindo, né, nos trechos principais aqui, terceira linha da lição, o segundo compasso, tá? A gente tem aí duas colcheias e aí novamente pausa, mais colcheia, pausa, mais colcheia. Percebam que se não tivesse as pausas, né, vou botar um C de novo, se não tivesse as pausas, a gente teria isso aqui, ó. Só que aqui no segundo tempo eu não tenho duas notas, eu tenho uma nota e uma pausa. Então, tá, 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 tá. Entenderam? Vou fazer essa terceira linha, começando do segundo compasso e indo até o terceiro, tá bom? Tá, 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 tá. Ok? E o último, última linha, o último compasso, só pra fixar essa questão aí da sem colcheia. Vamos ver como fica. Essa foi a lição número 3 Vamos executar agora a lição número 4 Aqui dessa fase do MSA Ela não tem nenhuma novidade, digamos assim Apenas mais alguns treinos daquilo que nós já vimos nas lições anteriores, tá bom? Então vamos fazer ela inteira Novamente vou colocar o movimento espelhado aqui no vídeo Para que vocês possam acompanhar exatamente onde a minha mão está indo, tá bom? Primeiro tempo embaixo, segundo tempo à esquerda, terceiro à direita E o quarto tempo na parte superior Ta 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 Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Pronto. Nós temos aí principalmente a terceira linha e a quarta linha que merecem mais atenção. mas precisando vocês podem botar o vídeo quanto precisar, tá bom? Quanto for necessário. Vamos à lição número 5, a última, dessa fase. Lembrando, o objetivo destas lições é fixarmos o movimento de condução do solfeiro, embora nós estamos fazendo lições específicas para a linguagem rígida. E, conforme falado, a novidade do MSA é que as lições de linguagem rítmica, a partir dessa terceira fase, a gente faz com o movimento de condução para o solfeiro, é o mesmo movimento, que é para não causar confusão. É um movimento para ritmo, outro para solfeiro, para leitura médica, como nós já abordamos. Então vamos à lição número 5. Vou fazer ela completa, vou colocar o vídeo de forma espelhada para vocês. Vamos lá. force amplitude. Vamos lá. ta 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 Pronto, neste exercício 5, ele trouxe um pequeno grupo rítmico um pouco diferente aí, né? Ele inverteu o que nós tínhamos feito lá no exercício 3, na segunda linha, no último compasso da segunda linha. E este, na última linha, a gente tem colcheia com pausa, depois duas colcheias, uma semina, e aí nós temos duas semicolcheias com a colcheia, né? Tá, 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 né? Fazendo as duas primeiras notas serem mais rápidas do que a última. Eu vou repetir essa última linha pra vocês, né? Eu não estou chamando de pauta, porque nós não temos a pauta musical, é apenas uma linha com as figuras, tá? Então vamos lá, última linha, vou deixar marcada aí pra vocês, vou inverter o vídeo e vocês podem me acompanhar mais uma vez, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma videoaula sobre o MSA, desta vez a fase número 3. Espero vê-los em breve, né? Com as próximas fases. Na fase 4, nós pegamos aí uma boa quantidade de lições de solfejo, tá? Isso vai nos lembrar do antigo Bona, que nós estudávamos, onde a gente tinha um foco muito grande em solfejo. Nós aprendemos até agora, né? Primeiro, lá na fase 2, a linguagem rítmica básica, que é uma linguagem voltada ao desenvolvimento da pulsação. Então ali não tinha direcionamento das mãos, né? Apenas centralizados, sem curvas, pode ser também por palmas, né? Uma outra forma de você marcar o rítmico. Nessa fase 3, nós já aprendemos o movimento de condução para o solfejo, com o compasso paternário. E nós fixamos esse conhecimento com lições de linguagem rítmica, porém executados no movimento de condução para o solfejo. E na fase 4, nós entraremos no solfejo propriamente dito, com as notas, né? São lições de leitura métrica, né? Que aí o aluno pode optar por fazer solfejado ou não, né? Solfejada com altura, né? Ou sem altura. E também na fase 4, nós aprenderemos o movimento de condução para os demais compasso, né? Pernário, binário, veremos. Bom, espero vê-los em breve, se você considerar que esse conteúdo, esse vídeo, ou esses vídeos que já estão escondidos aqui no canal, se eles forem úteis, se eles forem úteis para mais alguém, vocês podem encaminhar, tá bom? É um conteúdo que está posto gratuitamente aqui no YouTube para vocês. E vocês podem compartilhar-os o quanto precisarem, tá bom? O importante é que as pessoas aprendam, né? Que tenham acesso a esse conteúdo, que possa ajudá-los no aprendizado musical, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.